Música Para quem não me conhece, me chamo Anderson Garcia E minha história de vida começou aos dois anos de idade Quando fui picado por uma cobra coral Foi uma correria na nossa família Minha avó era mãe de santo, do candomblé Minha mãe e meu pai eram evangélicos Então fica a pergunta A quem recorrer nesse momento? Porque todos sabem que cobra coral é bastante venenosa Minha avó com seus rituais E minha mãe com meu pai firme em oração Junto com toda a igreja batista da minha cidade Quando meus pais recebiam a notícia Que nada havia acontecido comigo Que nem parecia que fui picado por uma serpente venenosa Milagre de Deus se minha vida havia acontecido Mas eu por ser uma criança com apenas dois anos de idade Não imaginava que Satanás já estava planejando Uma maneira de destruir a nossa família Os anos foram se passando E hoje Deus me fez recordar de toda a minha infância Com dez anos de idade eu já ajudava minha avó Era bastante unido com ela Um carinho enorme Eu admirava o que ela fazia Eu que limpava aquelas imagens Ela só confiava em duas pessoas para entrar naquele quarto Que ficava do lado de fora da sua casa Eu e minha tia Dete E um dia limpando aquelas imagens Minha avó estava acendendo as velas E recordo em abrir um baú Onde a mesma guardava roupas e outras coisas pessoais E ao abrir aquele baú Encontrei uma cobra de vidro e verde E fiquei admirando pela beleza Ela tomou da minha mão imediatamente E colocou na estante da sua casa Onde ficou por muitos anos E um dia eu resolvi perguntar para ela O que significava aquela cobra de vidro E ela me disse que significa vida A sua vida Andro Era assim que ela me chamava Quando você estava com dois anos de idade Você foi picado por uma cobra muito venenosa E imediatamente eu fiz uma promessa com o chumarei Se você voltasse com vida Eu todo ano em minha obrigação Ele seria o primeiro a comer na minha casa E essa cobra de vidro É para eu não esquecer nunca do pacto que foi feito Para quem não conhece O chumarei no candomblé É uma cobra que seis meses vira cobra E seis meses vira homem E minha avó continuou Andro Sua cabeça é de Oxumarei Mas nenhum pai de santo pode raspar sua cabeça Porque o homem de branco Me disse que sua vida pertence a ele Glória a Deus E hoje com 32 anos de idade Percebo que aquele pacto que minha avó fez Para ajudar Entre aspas Só trouxe desgraças para nossa família Satanás já estava completamente envolvido em nossas vidas Sabe por que? Porque meus pais dentro do evangelho não vigiaram uma casa que era só brigas e brigas As dificuldades começaram a surgir Angústia, desespero e aflição E aos 11 anos de idade Satanás já estava trabalhando com o homossexualismo na minha vida E eu por não saber o que significava ser gay Ele usava meu pai, meus irmãos e amigos próximos Para ver que eu tinha um jeito de andar diferente Que eu não me comportava como eles se comportavam E isso gerava ira em nossa família Porque meu pai não aceitava ter um filho que era o único mais parecido com ele E que era homossexual Eu não tive um pai que ao invés de me chamar para conversar as palavras de Deus E me dizer qual o caminho eu deveria andar Ao invés disso encontrei desprezo E isso quem me dava carinho era minha mãe e minha irmã Porque não tive amor paterno No dia 16 de março de 1999 Meu pai por não suportar Mas aquela vida que estava vivendo Em brigas Nos abandonou E agora como vamos sobreviver? Minha mãe estava na cama Porque havia acabado de chegar de uma cirurgia de mioma Onde a mesma estava com 23 pontos na barriga Seis filhos para sustentar sozinha Se com nosso pai estava difícil Sem ele as coisas só pioraram Eu com 12 anos de idade presenciava esse sofrimento Cheguei até a pensar que eu fosse um dos motivos da separação E Satanás estava só iniciando A jogar completamente toda a nossa família na lama Irmãos envolvidos nas drogas Porque não suportava ver o sofrimento da nossa mãe E todos passando fome Havia dia que a única maneira de sobreviver Era conzear a banana verde E chegava dia que minha mãe Mesmo doente Ficava na porta da prefeitura Pedindo Se humilhando Por um pacote de macarrão Para só assim Fazer mingau E sem açúcar Para nos sustentar Minha mãe se afastou do evangelho E foi morar no Rio de Janeiro Os anos passaram e com 13 anos de idade Já estava envolvido completamente no homossexualismo Satanás colocou uma máscara em meu rosto Que a todo momento ao me olhar no espelho Me deparava com uma mulher As aulas se iniciavam e eu já imaginava estudar Porque eu era o motivo de gritaria na sala de aula Eu chorava e pedia para a professora Que me liberasse sempre mais cedo Porque no final da aula Era pedradas Gritaria no meio da rua Uma vida de prisão Como se estivesse em meias tribulações Mas não pudesse sair Sabe por quê? Porque o sofrimento estava só se iniciando E Satanás já estava completamente envolvido na minha vida Na mesma escola Havia outros homossexuais E não era a mesma coisa que eu Todos os respeitavam E eu queria aquele respeito também Queria saber por que com eles Ninguém fazia essas gritarias Então me aproximei deles E ficamos amigos Foi onde eu descobri que todos faziam parte do candomblé E naquele tempo o pessoal Eu tinha medo de pessoas que eram do candomblé E isso me fez a querer participar também Para ter esse respeito Mas todas as vezes que eu pensava em entrar Ou participar Deus sempre estava prestes a me retirar de lá Eu mesmo em meias tribulações na minha vida Sabia que Deus estava comigo Porque sempre me lembrava do homem de branco Que minha avó havia dito Mas não acreditava na minha salvação Um dia com 16 anos de idade Estava em um terreiro de candomblé Prestes a servir a eles Com tudo comprado E doados para ser recolhido Como eles dizem Eu estava se organizando Quando minha avó chegou de repente E disse Ninguém aqui é doido de colocar meu neto nessa vida Nessa prisão Eu chorava bastante E dizia Ela é mãe de santo E não quer que eu participe também E não consegui entender porquê Resolvi conversar com minha avó Em uma tarde onde eu estava morando sozinho em Salvara Porque minha mãe e meus irmãos já estavam no Rio de Janeiro E lembro como se fosse hoje A cada palavra que ela me dizia Andro, meu neto, que amo Você tem um dom que eu não sei dizer Os bozos não conseguem dizer O candomblé quem está fora não entre Porque quem está dentro não sai Não quero ninguém da minha família nesse meio Vá embora Encontrar sua família no Rio de Janeiro Eu recebi hoje minha aposentadoria E te ajudo na passagem A gente, meu neto, só se dá bem na cidade dos outros E assim Resolvi ir embora Quando eu cheguei no Rio de Janeiro Eu vivi momentos de alegrias Conheci pessoas importantes e famosas Para mim, tudo aquilo era novidade O mais impressionante era que Todos que passavam por mim Tinha um carinho Tive de tudo na minha vida E não tive do que reclamar Deus me deu uma vida que eu não soube valorizar Mas mesmo assim A todo momento Ele estava ao meu lado Resolvi voltar para a Bahia Para mostrar para todos Que eu estava por cima da carne seca Como diz o ditado E por minha surpresa Quem estava na cidade era meu pai Dez anos depois Sem vê-lo Mas o egoísmo tomou conta de mim Porque eu queria que ele me visse Que eu estava bem Que aquele menino que ele deixou e humilhou por ser homossexual se transformou em uma mulher Mas através da minha avó se aproximamos Ele me pediu desculpa E disse que havia mudado Que hoje ele tinha outra forma de pensar E de agir E nos tornamos amigos E o tempo se passando Resolvi retornar ao Rio de Janeiro E encontrei uma cigana Que era evangélica E eu brinquei com ela E disse Quanto é para ler a minha mão E ela me respondeu O Deus que eu sirvo Ele não precisa ler mão Para dizer a você Que ele vai mudar a sua história de vida O Deus que eu sirvo Ele manda te dizer Que você vai perder Tudo o que você tem E só assim ele vai te levantar E te dizer Que ele é o Senhor E te dá o que é de valor Eu no momento ri E disse Ele vai ter que me aceitar do jeito que eu sou Já estão fazendo até cigana evangélica Em que mundos estamos, hein? E saí rindo E nesse retorno ao Rio de Janeiro Conheci bastante pessoas famosas E foi onde eu conheci a atriz Norma Bengel Onde trabalhei como acompanhante da mesma Ganhava super bem Tinha minha vida estabilizada Morava na favela da Rocinha Mas sempre muito bem querido por todos E uma casa que colocava inveja em qualquer pessoa E foi nesse mesmo tempo Que eu conheci os caminhos das drogas Meu dinheiro era todo para as drogas Me aviciei As dívidas foram chegando Sem dinheiro para pagar aluguel Porque toda a grana que eu pegava Era para a curtição E cheguei ao ponto de querer sair do trabalho Porque não estava mais suportando nada Não estava mais suportando nada na minha vida E junto com um amigo chamado Hilson Saímos E eu dizia para ele Que eu estava querendo fugir Sair dessa vida Sair pelo mundo E quando estávamos andando Encontramos uma senhora Que estava saindo da igreja Assembleia de Deus E nos seguiu E ela me olhou E disse O que você precisar de mim Pode bater na minha porta Faça tudo o que seu coração mandar Deus manda te dizer Que ele estará junto de você Mesmo as tribulações E ele vai te levar Onde você menos imagina E eu saí dizendo Já não basta uma cigana Agora uma velha Nesse mesmo momento Resolvi ir para as ruas do rio Junto com esse meu amigo do lado Usando bastante drogas Dormindo debaixo da ponte Porque na verdade Eu achava que não existia solução Para a minha vida Eu sempre vim do homem Mulheres felizes E eu queria ser diferente Mas não conseguia Todos aqueles que falavam Ser meus amigos Porque do dinheiro Se afastaram Não me ergueu a mão Quando eu mais estava precisando Apenas esse rio Sul que esteve passando A cada segundo do meu lado E encontrei uma delegada Que também era evangélica E ela me disse Você é tão bonito Eu vou te ajudar Vou te dar comida E vou encaminhar você Para um centro de recuperação Da minha igreja Uma esperança naquele momento Surgiu na minha vida Percebi que Uma luz se acendeu Ela me colocou Em um carro Com destino a esse centro De recuperação E quando eu estava No meio a caminho O motorista disse Vou ter que colocar vocês Em uma van Que também está indo para lá E de repente surge essa van E leva todos nós Para um abrigo Em paciência Com o nome Rio Acolhedor Um lugar que só tinha Moradores de rua E quando entramos Esse meu amigo Disse para mim Nem Tenho que voltar Eu tenho a minha vida E tenho fé Que você vai vencer E vai conseguir chegar Muito longe E um dia Vamos relembrar Tudo isso Que passamos E foi embora Chorei bastante Porque estava em meio A pessoa de tudo Que é lugar E morador de rua Minha família Não tinha notícia De mim Muitos diziam Que eu estava preso Meu irmão Alexandre E aí outro Desesperado Tentando buscar notícias Correram todas As delegacias do Rio E nada De me encontrar Nem eu mesmo Sabia exatamente O endereço Que eu estava Meu amigo Não conseguia Voltar por endereço Nem para me visitar Porque Deus Fez ele esquecer Era o momento De eu ficar só Chorava muito Porque eram pessoas Doentes De todos os tipos E eu disse Meu Deus Onde eu vim parar Eu estava Em um quarto De número 1 Com 45 Travestis De rua A falta de dinheiro Estava me sufocando Foi onde eu resolvi Ir para as ruas Me prostituir E roubar Para manter A vida das drogas Mas eu sempre Era o mais lerdo Não conseguia Porque sempre Ouvia uma voz Que dizia Eu tenho algo Melhor para você Em uma noite Na avenida Brasil Estava com mais Cinco travestis E não demorou Cinco minutos Que chegamos lá E de repente Aquelas travestis Gritam Gritam Corre Ou vamos morrer E eu sem saber O que estava acontecendo Corri Claro para não morrer Quando chegamos Na linha do trem Eu perguntei Por que corremos Acabamos de chegar O que houve E um deles Disse Roubei Cinco mil reais Do cliente E vamos ter Que dormir hoje Debaixo do viaduto E eu na minha mente Dizia onde eu vim Parar senhor Era onde eu lembrava De Deus Aqueles cinco mil reais Não deu nem Para a madrugada Porque foi tudo Em drogas Eu estava Com vinte reais Escondido Na minha roupa Porque se os travestis Soubessem que tinha Aquele dinheiro Ele queria gastar Em drogas E iríamos ficar Mais outras noites Dormindo na rua E foi onde eu decidi Voltar para o abrigo E senti no meu coração De sair escondido Senti algo dizer Vai embora E fui para a linha do trem Quando estou dentro do trem Ouvi um pessoal Dizendo Acabou de acontecer Uma tragédia Debaixo do viaduto Na avenida Brasil Mataram cinco travestis Porque de roubo Mas uma vez Deus estava me salvando Me livrando da morte E chorei Disse Deus Por que o senhor Olha por mim? Por que não me deixou Morrer lá também senhor? E dei aquela voz Normalmente E dizia para mim Eu tenho algo melhor Para você E uma tarde Sentado na área Do abrigo Veio um rapaz E sentou no meu lado E disse para mim Onde você veio parar? No meio de pessoas De todos os tipos Cegos Aleijados Leprosos Cancerosos Pessoas com pneumonia Tuberculose Matador Traficante No pior lugar desse mundo Você precisava Passar por aqui Para saber que nesse mundo Muitos precisavam saber Que Deus existe Muitos precisam Ouvir de Deus Você vai ser transformado E vai um dia Contar Que por aqui Passou Eu no momento Não respondi nada Para ele Apenas chorava E no mesmo momento Chegou a enfermeira Que trabalhava no local Porque todos Deveriam fazer exame Para ver A cada quarto Que iria ficar E quando chegou No meu resultado Eu não tinha Nenhum tipo De doença Eu estava dormindo Ao lado de pessoas Com tuberculose E não me afetou Em nada E a enfermeira Disse para mim Milagre de Deus Na sua vida Porque aqui Todos que entra Bom Sai doente Ou morto O que você está Fazendo aqui Isso não é lugar Para você Dois dias depois Sem dormir Do lado de fora Do abrigo Fui pedir ajuda Amigos que havia Feito lá dentro E consegui ligar Para minha mãe E foi aquela emoção E ela mandou A minha passagem Para a conta Da enfermeira E retornei Para a Bahia Muito magro Por causa Das drogas Passou os dias Meu aniversário Chegou Muita comida E bebida Mas sempre Quando eu estava Feliz Algo teria Que me acontecer E meu irmão Estava presente E do nada Ele cismou Comigo Achou que eu Estava ofendendo A minha mãe Mas todos Estavam rindo E brincando E ele chegou Do nada E gerou aquela Briga Discussão Porque eu Naquele tempo Era uma pessoa Que não levava Desaforo para casa Então meu irmão Chamou a polícia Na cidade local Onde a mesma Me colocou Para fora de casa Jogou todas As minhas roupas No meio da rua E foi aquela Vergonha E chorando muito Não sabia Para onde ir Estava mais uma vez Sem rumo E sem direção Minha irmã Percebeu Tudo aquele sofrimento E me seguiu E disse Meu irmão Se você ficar na rua Eu ficarei com você E isso tudo Era três e quarenta Da madrugada E minha irmã Disse Vamos ligar Para o nosso pai Ele será A nossa solução Foi onde Deus Estava novamente Entrando na minha vida E me dando Mais uma oportunidade Meu pai Atendeu E nos recebeu Em sua casa Foi super gentil E disse Que eu poderia Morar com ele E sua nova família Minha irmã Retornou E fiquei morando Com meu pai Os tempos Passando E fui perceber Que Deus Estava me dando Tudo O que eu não havia Tido na minha infância Deus me deu Um amor de pai Que eu não tive Porque aquele pai Que tinha imagem Do passado Não existia mais E sim um novo homem Que me aceitou Com todo carinho O que ele não fez Ontem por mim Está fazendo hoje Deus me deu Carinho de irmão Minha madrasta Me tratava Como seu filho Amor de mãe Tem maus Que é para bem Tudo foi plano de Deus Tudo isso Deveria acontecer Meu irmão Railan Já servia Ao Senhor E estava em oração Dias e mais dias Pela salvação De toda a família Minha mãe Voltou para os braços Do Senhor E fiz minha oração Pela minha libertação Foram dias E mais dias Campanhas Logo em seguida Minha madrasta Também fez uma aliança Com o Senhor Cinco meses depois E meu pai Também teve o encontro E refez a aliança Com Deus E eu Não aceitando isso Porque achava Que Deus Deveria me aceitar Como eu estava Eu chegava Ao ponto de dizer Que Deus Teria que me aceitar De cabelo grande E de vestido Queria servir Ao Senhor Mas vivendo No pecado Resolvi alugar Uma casa Deus estava Me incomodando Eu precisava De mais um tempo Sozinho Curtição Drogas E mais drogas Sem limites Mas nas madrugadas Era lágrimas E mais lágrimas Não estavam Suportando mais Aquele sofrimento E um dia Sentado na frente Do computador Passou um vídeo Onde o mesmo Relatava a história De uma amiga Chamada Marciene Da minha cidade De Salvara Onde ela falava De Deus Com tanto amor E no mesmo dia Entrei em contato Com ela E ela me enviava Mensagem de conforto Pelo WhatsApp Mensagem que me preenchia Naquele momento Que só Deus Sabia o que estava Passando E em uma madrugada Eu gritei a Deus Senhor Faz comigo Faz na minha vida O mesmo que o Senhor Fez na vida De Marciene Aquela pessoa Que eu conheci Curti Bebi E hoje É sua servidora Será que tem jeito Para minha vida Os dias se passando E nada de mudar Na minha vida E eu já Brasfemava Contra Deus Dizia que era Mentira Desse povo Que Deus Não ouvia Ninguém Que era Tudo Ilusão E Em uma tarde Recebi um convite Para participar De uma campanha Na igreja Fruto do Espírito Com a pastora Sheila Maria Uma campanha Que tinha o nome De Tanque de Beceba Algo assim Não me recordo As pessoas Entravam Nesse tanque E faziam Um pedido Ou seja Passado Ficava para trás Eu resolvi ir Mas reclamando Dizendo que coisa Doida Dessa pastora Colocar um tanque No meio Da igreja E dizer que vai Curar as pessoas Eu vou desafiar Ela Quero ver se Eu vou me curar Quero ver se Realmente Esse Deus Está dentro Dessa igreja Quero ver De deixar De ser homossexual E disse Deus Eu vou entrar Mas quero ver Se você existe Mesmo E quando Estava saindo Desisti De entrar E de repente Uma mão Me segurou Na porta Da igreja E sussurrou Bem baixo No meu ouvido Está com medo? Você não me desafiou? E aquele arrepio Veio no meu corpo E meu coração Disparava E quando eu depari Eu já estava Dentro do tanque Eu já estava O que é isso? E quando saí, estava totalmente liberto do homossexualismo, não sentia mais nada por pessoa do mesmo sexo que eu, mas continuei com as vestes de mulher e usando drogas. E no dia 25 de dezembro, Deus preparou todo momento apenas eu e ele. Fiquei das 6 horas da tarde até as 11 horas da noite orando de joelho, e onde uma luz tomou conta do meu quarto e aquela voz dizendo, Anderson, chegou o grande momento. Lembra que eu havia dito que a sua vida me pertencia? A partir de hoje estou lavando suas vestes, estou tirando sua máscara. Levanta-te, filho meu, erga a cabeça porque sua hora chegou. Preciso de você e tenho pressa. Hoje você está nascendo para a vida. Hoje você é reconhecido pelo seu nome. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Não temas, porque eu estou contigo. Eu não conseguia parar de chorar porque era uma emoção tão grande, uma libertação como se eu estivesse preso em uma corda e naquele momento Deus tivesse cortado aquele nó. Senti uma paz interior, mas ainda Ele queria ouvir da minha boca que eu o aceitava como o meu Salvador. E no mesmo momento eu gritei bem alto Pai, eu sou seu. Senhor, eu renuncio tudo por ti. Eu quero te servir para o resto da minha vida. E no mesmo momento Ele pediu para eu ir ao espelho quando deparei com um monstro, com um rosto que não era meu, um cabelo que não era meu. Deus havia arrancado aquela máscara que estava me cegando para a vida. Tomei pavor daquelas roupas e até hoje, ao ver as fotos, não consigo acreditar que eu fazia tal prática e tal coisas. Sumiu por completo todos os vícios de drogas e bebidas. Deus trabalhou por completo na minha vida. Ele não foi fazendo por etapas e sim por completo. Satanás, ainda furioso por saber que ele tinha perdido e em uma noite tive um sonho onde o mesmo em minha frente me falava que iria morder meu corpo por completo e deixar com uma enfermidade muito grande. E os dias foram passando, meu corpo surgiu umas lepras, manchas que não podia ao menos tomar banho porque era dor de dia a noite como se alguém realmente estivesse me mordendo. Foram três meses de lágrimas, mas continuei firme porque a todo momento Deus me falava que ele me chamou e garantia a minha vitória. E foi onde mais uma vez na igreja Fruto do Espírito teve mais uma campanha, a queda do gigante. E quando eu vi aquele saco cheio de pedrinhas amarelas, eu na hora disse Jesus, para que tanta campanha nessa igreja? E ao mesmo tempo uma voz mandava eu pegar aquele envelope. Levantei e disse Peguei minha vitória, Senhor. Chegando em casa, orando e jogando aquelas pedras em cima da minha mão e dizendo Do mesmo jeito, Senhor, que Davi derrubou um gigante com aquela pedra, eu derrubo o satanás por completo da minha vida e profetizo a minha cura em nome de Jesus. E no dia seguinte, eu estava completamente curado. A pele estava voltando ao normal e melhor com mão de homem de verdade. Eu era uma pessoa que era totalmente contra as campanhas nas igrejas e Deus fez milagres na minha vida através das campanhas. Vemos muitas passagens na Bíblia onde o povo de Deus fazendo campanha para atingir um objetivo. Vemos Josué fazendo uma campanha para uma conquista de um território uma cidade chamada Jericó está em Josué capítulo 6 versículo 3 ao 27. Na mão para ser curada da lepra recebeu um chamado do profeta Eliseu para fazer uma campanha no rio Jordão onde o mesmo teria que mergulhar sete vezes nele. Daniel e Esté fizeram a campanha de jejum os apóstolos faziam campanhas para receber as coletas 1 Coríntios 16 do 1 ao 4 A campanha é mais para nos ajudar do que a Deus. É uma forma de nós mostrarmos para Deus e nós mesmo que estamos determinados para atingir um alvo. Lembro apenas que não é a campanha que faz o milagre é Deus. Se fizeres um voto a Deus em estar realizando esta impritada não tarde em cumpri-lo Eclesiastes capítulo 5 versículo 4 ao 5 Amados Deus te prepara a todo o tempo para tudo há uma explicação lá na frente Hoje meus irmãos servem ao Senhor Minha mãe é uma pessoa iluminada por Deus que está sempre em orações e fiel ao Senhor Jesus Meu pai louva ao Senhor e glorifica o seu nome Amados Deus usa qualquer um para dizer o que ele tem preparado para você Ele usou minha avó lá na frente para dizer que minha vida pertencia a ele Minha avó é uma mulher que desde os sete anos de idade envolvida por completa no candomblé Faleceu sem as pernas presa na escravidão de Satanás por medo de se libertar e prejudicar alguém de sua família Queria muito que ela estivesse viva para me ver hoje na glória do Senhor e eu poder dizer a ela Jesus te ama e eu também te amo Mas Deus sabe de todas as coisas A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Não adianta você falar que quer e não abrir o seu coração Tudo vem pela fé que está dentro do nosso coração Tudo só acontece em nossas vidas quando damos espaço a Deus trabalhar Quando queremos Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entraria em sua casa e cearei com ele e ele comigo Apocalipse 3.20 Eu digo a vocês meus irmãos Continue firme em oração pelos seus Porque a oração tem poder Deus escuta e pode demorar Mas ele está trabalhando da melhor forma na sua vida e na vida dos seus O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos Quantas oportunidades já não foram desperdiçadas por tantas pessoas neste momento Oportunidades de escolhas que poderiam fazer diferença no agora ou no futuro Quantas oportunidades não foram colocadas em segundo plano por conta de orgulho de poder e posição Quantas que neste momento dariam tudo se pudesse voltar no tempo em face de não aproveitar as oportunidades que foram colocadas à disposição Muitas oportunidades são únicas Isaia nos exorta a buscá-lo enquanto podemos achá-lo enquanto ele está próximo Quanto mais tempo passar mais difícil será voltar para ele Busque a Deus agora enquanto pode fazê-lo antes que seja tarde demais A Escritura Sagrada diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará As oportunidades que temos hoje podem não estar disponíveis no futuro E isso é uma das coisas que muitas pessoas acabam não levando em conta Não perca a oportunidade de Deus na sua vida Hoje é o tempo da oportunidade da salvação de buscar ao Senhor e de liberdade Aproveite-te enquanto há tempo pois amanhã pode ser tarde demais Aproveite não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje Você tem o direito de escolher qual caminho seguir para sua vida Porém as consequências são os resultados de suas escolhas Só não tem o direito de escolher as consequências das suas escolhas Eu digo a vocês A oração tem poder Nunca desista dos seus Continue firme orando jejuando e buscando porque tenho a plena certeza que Deus tem ouvido O primeiro passo para experimentar a transformação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador Quando você reconhece e confessa seus pecados e pede a Jesus para entrar na sua vida você passa a ser um filho de Deus Essa é a transformação mais poderosa Em vez de passar uma eternidade longe de Deus você vai louvar a Deus no céu para sempre Apesar de Deus ser todo poderoso Ele nunca vai forçar você a mudar Para você mudar você tem que permitir que Ele trabalhe em você Por vezes a transformação vai doer Deus vai querer trabalhar em parte delicada da tua vida Mas se você deixar Deus operar certamente experimentará as grandes coisas que Ele tem para a tua vida A transformação é essencial na vida do ser humano Devemos todos buscar ser transformados e melhorar nas várias áreas das nossas vidas Mas a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus Romanos 12 Versos 2 Tenham todos uma excelente noite e um excelente dia eu fico um todo na paz Se apegue firme em Deus porque só Deus é capaz de transformar é capaz de fazer o impossível se tornar possível Nós vamos cantar essa canção acreditando que o nosso Deus pode realizar grandes coisas em nossa vida se nós a Ele pedirmos e orarmos com fé Aleluia Se eu orar receberei o teu poder receberei os teus milagres conforme as tuas promessas conforme a tua vontade porque tu és o Senhor se me humilhar diante da tua glória me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito sei que o Senhor me atenderá ouvindo a minha oração Perdão Perdão eu terei Curado serei Por tua vontade O teu grande amor Perdão eu terei Curado serei Por tua vontade O teu grande amor Eu sei que me amas Sei que me amas Sei que me amas Pai Tu me amas Meu Pai Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Pai Tu me amas Meu Pai Tu me amas Creio em Tuas promessas Aleluia Creio em Tuas promessas Aleluia Perdão eu terei Curado serei Por Tua bondade O Teu grande amor Perdão eu terei Curado serei Por Tua bondade O Teu grande amor Eu sei Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas, Pai Tu me amas, meu Pai Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas, Pai Tu me amas, meu Pai Tu me amas Creio em Tuas promessas Aleluia 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 Casual Obrigada.